Botafogo contra o Flamengo, quem vai ganhar esse jogo no Brasileirão Série A, 22ª rodada? Esse é o tema, gente, de mais um vídeo aqui no canal, mais uma previsão para vocês. Então já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. E vamos para as previsões. Temos aí o Botafogo e o Flamengo, eles vão estar se enfrentando, gente, no dia 2 do 9, às 21 horas. E hoje, gente, a gente vai fazer as previsões aí para ver realmente quem ganha, quem tem mais probabilidade de ganhar esse jogo entre o Botafogo, claro, e o Flamengo. Bom, gente, primeiramente vou tirar as cartas aqui para o Botafogo, vou tirar três cartas aqui. E depois também vou estar tirando três cartas aí para o Flamengo, para a gente dar uma analisada de como fica aí o jogo deles, né? Tanto no primeiro como no segundo tempo. E a gente aí ter uma ideia de quem realmente tem mais probabilidade e possibilidade realmente de ganhar esse jogo. Então vamos lá. Primeiramente vou tirar para o Botafogo aqui. Vou tirar três cartinhas aqui para o Botafogo, para a gente ter uma ideia aí de como joga o Botafogo, e de como é que estão as cartas do Botafogo aí. Então nós já temos algumas cartas aí muito boas, inclusive para o Botafogo, né? Nós temos cartas aqui bastante positivas. Eu vejo o Botafogo realmente tendo uma defesa muito forte contra o Flamengo, ele se defendendo de uma forma realmente grandiosa e muito forte. Eu vejo realmente na carta temperança essa questão de pergunta e resposta. É o Flamengo atacar o Botafogo e o Botafogo ter aí um contra-ataque muito forte contra o Flamengo. Então assim, Justiça aqui fala sobre um time equilibrado no primeiro tempo. Vai jogar de uma forma equilibrada. Vai fazer um jogo realmente bonito, né? Um jogo realmente bastante equilibrado. E a sacerdotisa me mostra muito essa questão oculta, né? De um time que vai jogar muito na defesa, mas vai ter um contra-ataque também muito bonito aí, muito forte aí contra o Flamengo. Nós temos o Imperador e a Imperatriz. Essas duas cartas saem juntos, né? O Rei e a Rainha, né? É o Imperador e a Imperatriz falando sobre concretização de gols. Não só, talvez, no primeiro tempo. Acredito mais que seja no segundo tempo esse tipo de concretização. Então o Botafogo, ele realmente vai jogar muito bem contra o Flamengo. Não vai dar a vida fácil contra o Flamengo aí nesse jogo aí da 22ª rodada, né? Do Brasileirão. É que vai acontecer no dia 2 de nove. Então assim, realmente vai ser um time que vai jogar pra cima do Flamengo. E as cartas são muito positivas. Quero ver agora como vai jogar o Flamengo. Vamos lá dar uma analisada de como joga o Flamengo. Pra gente aí ter a ideia, né, gente? De quem pode estar realmente ganhando esse jogo do dia 2 de nove. Então nós temos algumas cartas aí para o Flamengo também. Vamos lá, vamos puxar aqui. Algumas cartas para o Flamengo. E pra o Flamengo vai ficar o seguinte. As seguintes cartas. Vamos lá. Nós temos aqui a Roda da Fortuna Nossa. Muito boa. A força muito boa essa carta. E a Imperatriz também muito boa. Os dois times com cartas super. Mas super positiva, gente. Deixa eu tirar aqui o Insigne. Pronto. Muito bom. Muito bom. Roda da Fortuna fala sobre um time diversificado. O Flamengo realmente vai jogar pra cima. Um time que vai jogar atacando bastante o Botafogo. A gente já tinha visto isso na carta do Botafogo. Essa questão. O Flamengo só tem que ter cuidado com esse contra-ataque do Botafogo. Mas o Flamengo vai jogar pra cima realmente. Vai jogar fazendo uma bela jogada assim. Realmente tendo muita posse de bola. Concretização de passe. E logo no primeiro tempo. Condições de fazer gol contra o Botafogo. Isso eu já vejo aqui. É claro. A força e o carro. Me fala sobre essa rigidez. Sobre um time que vai estar atacando bastante. Muito, gente. E o carro é uma carta de vitória. De conquista. De realização. Concretização. Então, assim. Eu vejo realmente um time muito equilibrado. Atacando bastante. Tendo muita possibilidade de fazer gol. Agora o Flamengo tem que ter muito cuidado com precipitações. É você levar o time todo aí pra... A área aí do Botafogo. Tentar fazer gol realmente. Eu acredito até que saia gol. Mas deixar a sua defesa um pouco mais aberta. E se ele deixar a defesa aberta. O Botafogo vai botar pra lá. Então, eu acredito que o Flamengo tem que ter muito cuidado com as suas defesas. Porque o contra-ataque do Botafogo vai ser muito forte aí contra o Flamengo. O Flamengo vai estar atacando bastante. Mas se o Flamengo errar. Se precipitar na questão de deixar suas defesas abertas. O Botafogo pode sim realmente fazer gols contra o Flamengo. Então, eu vejo o Flamengo jogando de uma forma... Atacando, né? De uma forma muito bonita. Nós temos a Imperatriz e a Estrela. Aqui, essa possibilidade. Eu acredito que do Flamengo já possa sair gol logo no primeiro tempo. E outro no segundo tempo, né? Então, o Flamengo possa fazer dois aí contra o Botafogo. Realmente, a Imperatriz e a Estrela me mostram muito isso. Essa questão assim do time realmente com possibilidade de tanto fazer gol no primeiro tempo. Como fazer gol aí no segundo tempo. Então, assim, a Estrela é a carta de esperança, de transmutação. Imperatriz, concretizações e realizações. Então, os dois times, gente, estão muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. As cartas são muito positivas para os dois times. Agora, eu vou só tirar aqui um jogo. Só para a gente ver realmente quem ganha, né? A gente tirar a prova dos nove aí. E verificar realmente quem mais tem probabilidade. E quem realmente vai estar ganhando esse jogo. Então, nós temos aí uma carta. Vou tirar uma carta para o Botafogo e outra carta para o Flamengo. Bom, o Botafogo nós temos aqui uma carta. E nós temos aí para o Flamengo outra carta também aqui. Roda da Fortuna e o Diabo. Então, o Botafogo aí é Roda da Fortuna. Nós temos uma carta muito boa de mudança, de concretização e realização também. Certo? Mas é uma carta um pouco lenta. E nós temos para o Flamengo o Diabo. Aí, que é uma carta também de ganhos materiais. Essa probabilidade, né? Possibilidade de fazer gol. Então, gente... Mas nós temos a torre para o Flamengo, né? Então, assim... Os dois times vão jogar super bem, né? Eu acredito que o resultado desse jogo possa dar empate, certo? Entre o Botafogo e Flamengo. Ou o Botafogo, ele tem a mais probabilidade de ganhar. Apesar de um time que vai estar se defendendo. Mas o contra-ataque vai ser muito forte. Roda da Fortuna mostra uma mudança do time, uma força. O Mago, a realização. Então, realmente, o Botafogo vai estar muito bem. Nós temos Flamengo aí com o Diabo. Com concretizações. Vai fazer gol aí contra o Botafogo? Acredito que sim. Mas a torre é uma carta, gente, de impedimento, de queda. É uma carta, realmente, de barreira. Então, assim... Pelas cartas, ou seria... O primeiro resultado que eu diria seria empate, certo? Ou, realmente, o Botafogo poderia sair ganhando aí do Flamengo. Realmente, fazer um jogo. Apesar dos dois times jogarem super bem. Mas eu acredito que o Botafogo, aí, se não der empate... O Botafogo seja o time que possa ganhar. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Ative o sino de notificações. E não esquece, né, gente? De deixar o seu comentário. De falar, né? Pra quem você tá torcendo. Certo, gente? Porque previsão como essa, a gente vai ter várias aqui no canal. Grande abraço a todos. E até a próxima previsão.